Da Copa, da Copa, da Copa eu abro o bom Eu quero mais dinheiro pra saúde e educação Da Copa, da Copa, da Copa eu abro o bom Eu quero mais dinheiro pra saúde e educação Se você pensa que a Copa é nossa A Copa não é nossa não A Copa é das vinte e treineiras Não sobra nada com a sua história Hoje me dá um tiro de borracha Toma a porra de prisão Pode jogar jato da paz Não é uma manifestação Pode me chamar de mandalão Disso eu que acho graça Só não quero que acabe o que? Mobilização das massas Se você pensa que a Copa é nossa A Copa não é nossa não A Copa é das vinte e treineiras Não sobra nada com a sua história Se você pensa que a Copa é nossa A Copa não é nossa não A Copa é das vinte e treineiras Não sobra nada com a sua história Não é nossa 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 não é